Se alimenta bem, não responda agora. Seu cara do quadro, entrevista com o especialista. Boa noite. Boa noite, Tata. Que simpatia! Que simpatia! O senhor é? Eu sou engenheiro de alimentos. E simpático pra caramba, querido. Que homem, que graça. Qual o seu nome? Felipe. Que simpatia! Ah, esqueci disso. Eu sou o Felipe. Oi, tudo bom? Eu sou engenheiro de alimentos. O que faz um engenheiro de alimentos? Que tudo que precisa pro alimento chegar seguro até você. O senhor faz em todo o sistema? Come alimento, pega das fezes, recicla, põe na moto e leva até a casa da pessoa? Não chega nessa parte aí das fezes, no caso. Mas o que vem do campo pra frente, a gente toma conta. O que vem do campo? Do campo. Um filho do Leonardo. Dependendo, dá pra comer. E o João Guilherme comeu mais amiga toda, menos eu. Se eu contrato um engenheiro de alimentos, naturalmente eu precisarei dos serviços de arquiteto de alimentos e depois de decorador de alimentos. Quem come quem nessa história? O arquiteto me ajuda, mas... Mas você não come o arquiteto? É, não. Mas come o filho do Leonardo? Tá, se puder. Ai... Maravilhoso, se puder. E um mundo tão marcado por cancelamentos e julgamentos, como o senhor se sente passando os seus dias rotulando as coisas? Uma crítica ao teu trabalho, uma crítica ao senhor? Não, pode ter, é importante ter, legal que tenha. Mas eu acho que, às vezes, a gente vê aquilo e a gente não entende direito o que aquilo quer dizer. E acaba impedindo a pessoa de morrer, pra quê também, né, doutor? Pra quê que vai atrapalhar? Dizem que quanto menor a lista de ingredientes, mais saudável o alimento. É correto afirmar que quanto mais você trabalha, pior fica o alimento? Crítica novamente ao senhor. É, não sou muito dessa praia, não. Como eu fui com laberintite quando eu fiz assim, eu comei e não preste a atenção, doutor. Eu te peço perdão. Como é que ia criar diabetes e pressão alta na vida das pessoas? Não fui eu, nem veio. Não tenho nada com isso, não. É. Não foi o senhor? Não tive envolvimento com isso. Você queria tirar até dos rótulos do que as pessoas são gorduras saturadas pra colocar ali? O senhor queria tirar até dos rótulos que têm gorduras saturadas? Sabe quem é seu alvo? A minha tia. Tadinha. É. Que a galera acha que tá grávida, mas tem 70 anos. Pessoas como o senhor, que não falou pra ela que ela não podia meter três linguiças na boca e duas no rabo. O senhor diria que o engenheiro de alimentos tá fora de moda igual já foi engenheiro do Havaí? É. Tem se falado mais a respeito disso. É uma profissão necessária pra alimentar todo mundo, né? Importante que tenha. Mas o senhor distribui... O senhor distribui alimentos, multiplica pães? És o Messias? Jesus era engenheiro de alimentos? É isso que estamos falando? É. Ele multiplicou peixe, multiplicou pão, fez água pra vinho. Tem que ver isso aí. O senhor está se igualando? Nem... Não, acho que a gente aprendeu com ele, né? Então daí que veio a sua profissão de engenheiro de alimentos? Não. Também não diria tanto assim, não. Te amo, Jesus. Desculpa por fazer meu trabalho. Te amo muito, te amo mais tudo, por favor. Te amo muito, te amo mais tudo. Quando as bananas são muito grandes... Ai, gente, eu não consigo ver as pessoas imaturas do nosso programa. Quando as bananas são muito grandes é porque tem produto ali... Tem mais produto ali. Porque nenhuma banana cresce tanto, né? Às vezes cresce, tatá. Às vezes cresce? Às vezes cresce. Tem das nanicas, tem as maiores, tem as menores... Quem trabalha mais? As mais gostosas, eu prefiro. Mas o senhor... Até uma banana danica, por exemplo, pode ser gostosa? Pode, pode. Tem a sua função. Tem a sua função. Você sente que tem pela sua profissão uma relação de amor e sódio? Quantos anos... Ó, se for pra só uma pessoa rir, eu prefiro que ninguém ria, senhora. Porque eu não vou passar pra essa humilhação aqui no meu programa. Por favor. Eu exijo respeito. São horas de trabalho falando putaria aqui. E eu não vou agora ser demorar nada pra uma gostosa que tá falando ali. Quantos anos precisa de formação pra aprender a fazer uma lasanha e quatro queijos? Eu acho que eu ainda não consigo fazer. Mais focado em banana, né, senhor? Especializa. É mais em banana. Como o senhor sabe a data de validário das coisas, do leite, por exemplo? Ah, tem... O senhor gargareja... E vê. Né, irmão? Dá duas horas só. Tem que testar até ver quando estragar, né? Não é assim que a gente faz, não. Não. Não trabalho com lácteos hoje. Hoje eu trabalho numa... Hoje eu trabalho numa fábrica de... Peraí. O senhor falou que o senhor acompanha do produto inicial até o final. Trabalha com a banana, mas não pega no leite? Não, tá. O senhor tá fazendo o contrário então aqui no meu programa, doutor. O senhor diz que o leite estraga três dias após estar aberto. Minha avó diz que é pelo cheiro. Quem está certo? O senhor ou a minha avó? Que morreu e não vai poder se defender aqui. Mas ela podia ter evitado tomar esse leite, né? Quem sabe? Ela não tomava leite há 40 anos, 50 anos, coitada. Tava deprimida já, tava chateada, como minha tia. Como desestressar uma gordura saturada? Ela tá saturada, ela tá cansada, ela não quer. Ao mesmo tempo, ela tá lá. Difícil, né, doutor? Você não tem lugar de falar de gordura, né? Aí a gente entra naquela parada do selo. A banana acaba tirando o nosso selo? E se toda a margarina passa por controle de qualidade, porque todas têm gosto de porra seca? Não que eu tenha provado margarinas. Teria como adicionar mais vitamina B12 nos alimentos pra que não precise tomar uma vacina na bunda a cada seis meses? O senhor, por exemplo, toma na bunda quantas vezes? B12, galera! B12, meninos! Eita, caramba! Já tomou na bunda a vacina da...? B12, não. Tomou na bunda, mas não B12. Perfeito, doutor. A resposta correta. Colesterol, se você comer... Agora, sério, eu tô perguntando... Juro pra vocês. Se comer só a clara... Faz menos mal pra colesterol pra lá. Toda proteína animal vai ter colesterol. Eu aumento o colesterol do Rafa? Ou só animais de grande esporte? Eu acho que pode ser. O queijo Minas é feito com leite da vaca. Já pensou em produzir o queijo humano com leite do boi? Se usar o leite do boi pra fazer uma burrata, fica uma porrata. Desculpa. Desculpa por essa. Sêmen ácido é sinal de relação tóxica, comente. Qual o prazo de variedade daquela adoçada do abacaxi? O abacaxi ele adoça, né, o leite? É. Tem, dizem, né? Não vou poder te dar essa informação. Eu tô te firmando. Adoço o leite. Tá bom, obrigado. Rafa comia mais carne. Eu pus na dieta dele. O pênis ereto é uma espécie de viga de carne? Que o senhor é um gerente de alimentos, não conhece de vigas? E quantos gramas de co-doce o senhor pensou como posição nutricional? Desculpa, doutora, eu te amo. Do que é feita a salsicha? Cara, principalmente água e resto do que... Tem que conferir. Eu não vou ter como... Água, salsicha? É, tem bastante água ali. Muita, muita água. Água e doença, né? Não. Noventa por cento da água, o resto... Metade é sal e a outra metade é sicha. Como é que você sabe? Já fiscalizou? Ai, cara, todas as piadas do livro. Maravilhoso, maravilhoso. Mas o senhor já acompanhou de perto o preenchimento de uma linguiça? Existe salsicha saudável, por exemplo? Existe, existe. Não tem essa, não precisa disso. Acho que tem o momento de comer cachorro-quente, tem o momento de comer salada. Cada coisa tem a sua... E tem o medo de chupar salsicha. Isso também acontece. Sabe qual o alimento mais culto de todos? O A sabe. Ha, ha! Desculpa, eu tô infantil. Esse aqui você sabe. Um pontinho vermelho no trono. Pimeta do rei. Uma dúvida que chegou via cartinha do nosso espectador, Mário G. A introdução de leguminosas no reto pode ser considerada uma boa forma de conserva? Eu mastigo chiclete com minha vulva há mais de dez anos. Engolir chiclete dá problema, não? Olha, por ali, cara. Não deixa cair, não. Deixa entrar, não. Não, eu tô segurando durante o programa inteiro, eu tô aqui economizando. Para fim de vigilância sanitária, o senhor prova creme de padeiro direto do saco do confeiteiro? Ah, tá, nunca tive prazer. O senhor nunca teve prazer? Direto do creme, do saco? Não. Não. Teve prazer direto onde? Do mexilhão? O senhor já visitou um canavial de... Olha isso. Olha isso, pessoal. Não vou fazer essa pergunta. O senhor já visitou um canavial de rola ou só trabalha com rola já refinada? Por que o peido vegano fede tanto, doutor? Uma pergunta da Xuxa pra gente. Pra quem não pode comer linguiça, berinjela é um bom consolo? Doutor, hoje a gente aprendeu que o senhor vai trabalhar com o alimento até o final. O senhor vai pegar no campo um filho do Leonardo, vai colher a banana, que acredito que seja nanica, vai chegar até a hora do leite e vai falar pra ele que não pode chupar ovo que faz mal. Concorda? E agora uma pergunta pra ajudar na minha profissão. Quanto tempo um ator da Globo pode ficar na chaladeira? Muito obrigada!